Quatro mil horas shorts, monetiza? Não? Tem certeza? Então quer dizer que todas aquelas horas que você conseguiu com seus vídeos shorts não valem de nada? Não é bem assim. Nesse vídeo eu vou te mostrar um canal da Arc de Shorts que eu criei há pouco mais de dois meses e eu já consegui um bom número de visualizações. E será mesmo que todas essas visualizações que eu ganhei não valeram de nada? Vamos conferir? Vem comigo! Mas antes, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como o lema do canal aqui é sem enrolação, vamos para a tela do meu note. Bom galera, essa aqui é a tela do meu note. Esse é um canal da Arc que eu criei pra provar que ainda dá pra monetizar um canal da Arc aqui no YouTube. E assim que aprovar a monetização desse canal, eu vou estar trazendo ele aqui e vou estar abrindo os números pra vocês. Pra vocês verem que ainda dá pra monetizar um canal da Arc. Então se você não for inscrito ali no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E agora vamos para o conteúdo. Bom pessoal, esse aqui é o canal. Eu não vou mostrar o nome do canal, porque eu não estou divulgando esse canal pra ninguém. Eu só estou crescendo ele com shorts mesmo. Aqui como vocês podem ver, eu já consegui 930 inscritos. E aqui como vocês podem ver, os vídeos é tudo shorts. Esse último aqui não teve um bom desempenho, ele tá só com 7 visualizações. Mas o shorts é esse mesmo. Às vezes você posta um shorts, ele bomba. Às vezes você posta um shorts, ele pega 2, 3, 20 visualizações e pronto, morreu o vídeo. E às vezes, passa 3 dias, aquele vídeo que não pegou nenhuma visualização, ele explode. Já teve casos aqui nesse canal mesmo, de eu pegar e postar um vídeo. Ele pega 2 visualizações e vai falar, achar que o vídeo morreu. De repente, 3 dias depois, ele estourou, pegou 25 mil visualizações num dia. Então, o shorts é uma coisa que ele é meio estranho. Uma hora ele bomba e outra hora não. Você só não pode desistir, tem que andar postando. Eu vou estar abrindo os conteúdos aqui dele só pra mostrar pra vocês que só tem shorts nesse canal. E aqui como vocês podem ver, são todos os vídeos curtos. 28 segundos, 23, 22, 27, 30. O máximo que vai ter aqui é vídeo de 1 minuto. Como vocês podem ver, são muitos vídeos aqui, tudo de no máximo 1 minuto. Que é o shorts libera. Mas beleza, agora vamos para o que interessa. Eu vou estar abrindo a estatística aqui do meu canal. Nos últimos 28 dias, esse canal aqui, pegou 54 mil e 200 visualizações. Horas acumuladas nos últimos 28 dias, foi de 283 horas e 231 inscritos. Aí beleza, eu vou estar filtrando aqui, que é pra vocês verem que o canal também é recente. Eu vou colocar aqui pra 90 dias. Aqui como vocês podem ver, de visualizações totais, ele pegou 205 mil ponto 7. E horas, 1.200 horas. Inscritos acumulados, 922. Tá com essa diferença aqui de 931, que eu acabei de ganhar um agora, né? Tá com essa diferença, mas é tudo por conta de que as estatísticas, ela leva até 48 horas pra estar atualizando. Então por isso que tem essa diferença aqui de inscritos. Mas beleza, o meu canal, ele está com 1.200 horas contabilizada. Vamos ver se tá contando isso pra monetização. Você vindo aqui e descendo aqui pra monetização, quando você vem aqui, aqui ele tá contabilizando os inscritos e as horas. Aqui como vocês podem ver, as horas pra monetização, ele só foi contabilizada 8 horas. Por que que tem essa diferença? Se lá na estatística tá mostrando 1.200 horas, e aqui tá mostrando só 8 horas. Vou voltar aqui na estatística pra estar explicando pra vocês o porquê que isso acontece. Você voltando aqui na estatística, você clicando aqui em alcance, ele vai estar mostrando o tanto de impressões que tá tendo no seu canal, a sua taxa de clique, inclusive desse canal aqui tá muito baixo, 2.7. As visualizações, espectadores únicos. Só que aqui pra estar mostrando os dados corretos de todo o meu canal, de toda a duração do meu canal, eu vou estar colocando aqui pra 90 dias. Eu mudando aqui pra 90 dias, eu vou estar conseguindo mostrar pra vocês todas as visualizações que teve o meu canal. Vou descer aqui pra tráfego. Quando você chega aqui em tráfego, aqui está mostrando a origem de tráfego. Todas as visualizações que eu tive de shorts, ela está aqui ó, do feed de shorts, 92.9%. Essas visualizações que vem do feed de shorts, é quando o meu vídeo, ele está lá na prateleira de shorts, aí a pessoa está passando ali. Aí de repente ela chega no meu vídeo, ela parou, começou a assistir o meu vídeo, ela se interessou pelo meu vídeo, ela assistiu o vídeo uma, duas vezes, ou simplesmente assistiu uma vez e se inscreveu no meu canal, por exemplo. Essas visualizações, quando é dada lá na estante de shorts, ela é contabilizada aqui no feed de shorts. Aquele tipo de visualizações não vale de nada pra monetização. Ela simplesmente vai contar como horas, igual está ali na estatística, igual eu mostrei pra vocês. Porém, pra monetização, não vai valer de nada. Aí você me pergunta, mas e aquelas 8 horas, da onde que veio? É dessas outras referências aqui ó. Pesquisas do YouTube, recursos de navegação e essas outras aqui. Origem desconhecida, que no caso se a pessoa gostou do vídeo, ela compartilha pra alguém. Esse aqui, vídeo sugerido, digamos que a pessoa assistiu um vídeo, e de repente sugeriu um vídeo meu e a pessoa clicou. Quando é o sugerido, aquilo já conta como visualização pra mim também. Mas beleza, essas visualizações aqui, de pesquisa do YouTube, recursos de navegação, essas outras origens, a pesquisa do YouTube, como que funciona? Os meus vídeos de shorts, por mais que eles sejam shorts, eu sempre estou otimizando ele, fazendo um bom SEO, também pra ele poder ranquear um pouquinho melhor. Como eu faço um bom SEO, quando a pessoa pesquisa no YouTube, que aí no caso aqui, os meus vídeos, eles são de culinárias. Quando a pessoa entra aqui no YouTube e ela pesquisa por algum prato de comida, ou alguma receita diferente e tal, se ela colocar na busca uma palavra-chave, das quais que eu coloquei nas minhas tags, no título do meu vídeo, o YouTube vai estar entregando o meu vídeo. Por mais que ele seja um vídeo shorts, ele vai estar aparecendo na busca da pessoa. Se a pessoa clicar e assistir pelo computador ou pelo celular, vai estar contabilizando como hora pra mim. Só não contabiliza se ela localizou o meu vídeo, se ela encontrou o meu vídeo, na estande de shorts. E a mesma coisa, se ela catar o meu vídeo e compartilhar pra alguém no WhatsApp, aquela pessoa assistiu o meu vídeo pelo WhatsApp, vai estar contabilizando também como horas pra monetização. Recurso de navegação é a mesma coisa. Então, é por isso que, por mais que eu tenha aquelas 1.200 horas lá, eu ainda tenho 8 horas que sim, foram contabilizadas pra monetização. É desse tipo de tráfego que vem as horas pra monetização. Bom pessoal, como vocês podem ver, nem todas as horas ganhadas com shorts é jogadas fora. Um pouquinho você acaba aproveitando pra sua monetização. É certo que é bem pouquinho, até mesmo porque os meus vídeos, como vocês podem ver, eles chegam no máximo a 35 segundos, 28, 23. Meus vídeos shorts não é muito longo. Bom pessoal, eu decidi trazer esse vídeo também, até mesmo pra responder algumas dúvidas de alguns inscritos aqui do canal que entram em contato comigo, perguntando sobre essas horas que estavam sendo contabilizadas nas estatísticas. e o porquê que não era contabilizado na monetização. Lembrando também que as horas, tanto da estatística quanto pra monetização, sempre levam 48 horas para ser contabilizado. E bom pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu vou estar deixando aqui nos cards um vídeo com 5 mitos que são espalhados aqui no YouTube e muitas pessoas acreditam. E acabam até impedindo o seu canal de crescer por acreditar nesses mitos. Dá uma olhadinha lá, quem sabe você não acredita em nenhum mito desse e é isso que está impedindo o seu canal de crescer. E muito obrigado por se inscrever até aqui. Falou, valeu, é nóis!